Mãe, 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 Mãe... Tá aqui! Bom dia Fala, caca Caca Fala 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 E aí Esse caminho feito aí, esse caminho feito. Pra você, ó. Abre aqui, ó. Três, já! Uhul! Legalzinho! Olha a bagunça que o Marcos traz pra sala. Ele traz café da cozinha. Ele traz leite da cozinha. Aqui tem a água dele. Aqui estão os Hot Wheels. Aqui tem as bolachinhas. Ele traz o violãozinho dele. Ele traz caixa de DVD. Eu trago o que eu quiser. A casa é minha também. Trago o que eu quiser. Se eu quiser trazer um cachorro, se eu quiser trazer um helicóptero, eu trago mesmo. Uma moto, eu trago tudo. Se eu quiser pegar minha moto agora e dar um rolê por aí, eu vou e faço. Porque eu manto em mim. Eu sou bebê, eu manto em mim. Eu sou semi-adulto, eu sou semi-adulto. Já trouxe mais uma coisa pra sala. O que que é isso? De entupidorzinho, não tá vendo? Tô, mais um pra coleção. Coloca assim, ó. Novo modelo de violão. Violão de entupidor. Toca e desentope. Olha. Canta aquela assim, ó. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. O Marcos passou a noite inteira vomitando essa noite. Acordou 3 horas da manhã vomitando, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã. E depois a gente acordou todo mundo às 10. Mas agora ele já tá melhorzinho, né? Já tá melhor? Já tomei bastante líquidos. Já comi. E já não fomitei mais. Ele não tá com gripe nem nada. Deve ser alguma coisa que ele comeu ontem que não caiu muito bem. O que que você comeu ontem que não caiu muito bem? Deve ter sido aquela banana com ameixa horrível que você faz pra mim. Paparasita de olho em nós Boa fase pré, eu vivo e pós Tuou tudo de novo, passou pra Tito Ah, os molequinhos é liso Eu fumitei a noite inteira Tomei remédio de poupeira Já tô melhor porque hoje é segunda-feira Como é que foi sua noite, mãe? Maravilhosa Que noite, mãe O que é isso? Funk? Ai Cuidado com o Dodói Onde você bateu? Bateu aqui, ó Mostra onde você bateu Foi aqui, ó Fala Dodói, violão, Dodói Já vai fazer merchandising Merchandising do pai O que? O que que você tá assistindo? Tá assistindo o meu pai, né? Vai assistir o quê? Não tem mais nada nessa televisão Pai A D D D D D A D D D D Porque pão, pão pode, tá? Se é pãozinho seco, ninguém merece, né? Pãozinho seco Os bebês merecem oito litro de danone E quatro litro de mamadeira a toda hora Nossa, ele beija o pai E você continua enjoada, né, mãe? Tá todo mundo enjoado nessa casa, né? Mas não paro de comer Ao mesmo tempo que você tá tendo enjoo, você tá com fome, né? Sim Mas dizem que é normal os primeiros três meses da gravidez Tem que comer sempre alguma coisa, não consigo ficar com o estômago vazio, ó Eu também tô cráfito, mãe, eu tenho que comer toda hora E eu toda hora preciso comer alguma coisa pra ter alguma coisa no estômago Porque senão, se eu sentir fome, parece que o estômago embrulha mais E essa gravidez tá um pouquinho pior que a do Marcos, né? Em questão de enjoo A do Marcos foi mais tranquila Acho que a primeira semana você ficou com enjoo A do Marcos eu não senti nada Eu só tive uma vez que eu tive um enjoo Vomitei só uma vez E mais nada Eu não senti nada A gravidez inteira É que nem pareceu que eu tava grávida Lógico que não enjoo comigo, eu sou legalzinho, né? Eu sou legalzinho, vai enjoar por quê? Acontece que esse bebê que tá finto aí, ele também é legalzinho, mas ele é agitatinho Tu vai me ajudar a cuidar do neném, Marcos? Eita, nóis, a gente tem muita tarefa, Marcos O que você quer, irmão ou irmã? Tanto faz, né? O importante é ter saúde e saber brincar de Hot Wheels O resto não importa, não importa Fica ligadinho no vídeo de amanhã que vai sair o resultado do sorteio do CD, hein? Tá sim! Tchau! 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 Tchau!